Seguimos falando sobre saúde. No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre autismo. No domingo 2 de abril, celebramos o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A data chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce para que a criança receba o tratamento adequado desde os primeiros anos de vida. Sobre o assunto, o entrevistado de hoje é o médico neurologista pediatra, doutor Adilson Dallastra. Boa noite, doutor. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Doutor, para iniciarmos a nossa entrevista, eu gostaria que você nos explicasse o que é o autismo. Bom, o autismo é considerado um transtorno. O transtorno, de uma maneira geral, é algo que dificulta a vida, que transtorna a vida, que traz problemas no cotidiano. E a gente está falando aqui de crianças, então são crianças que têm um comportamento um pouco atípico dos padrões considerados típicos para as crianças. E as crianças começam a desenvolver normalmente esses sintomas e essas características em torno de um ano, um ano e meio, onde os pais já começam a observar. Uma das principais causas que eles buscam um auxílio de um profissional é o atraso da fala, o atraso da linguagem. Então, existem atrasos de linguagem de expressão, atrasos de linguagem de comunicação, do olhar, do sorriso, da imitação, de dar o tchau desde os primeiros meses. E aí começam a aparecer outros comportamentos atípicos desse transtorno. São crianças que não têm uma interação adequada com outras crianças, gostam do isolamento quando começam a ir na escola. Tem padrões de repetição, padrões restritos de repetição, ou seja, eles gostam de repetir as mesmas coisas e do mesmo jeito. Eu ia lhe perguntar isso, doutor, como que é feito o diagnóstico? O que é levado em conta no consultório nesse momento? Os pais chegam com essa dúvida, tudo isso faz parte da entrevista, da conversa do médico com os pais, né? Isso, o diagnóstico básico inicial é de observação clínica. Você faz uma anamnese, uma história clínica, desde o nascimento dessa criança, para ver como que foi a gestação, o nascimento, e começa a se questionar os marcos, né? Se essa criança sentou, andou, começou a falar, tudo nos seus devidos tempos, nos seus marcos do desenvolvimento. E as características que começam a apresentar são essas. As crianças têm um atraso principal de linguagem, a parte motora normalmente é adequada. Os autistas, eles podem ter um pouquinho de uma incoordenação motor. Eles são mais, como a gente diz, estabanados, eles são meio desajeitados. Mesmo na parte adulta, crianças maiores, eles não gostam do esporte, porque eles não se dão muito bem numa atividade física, né? Então, o diagnóstico é normalmente clínico, observacional, e é multiprofissional, não é só um médico. A gente pega a história clínica e o comportamento e a evolução através de profissionais especializados, na fonoaudiologia, na psicóloga, no terapeuta ocupacional, o relato da escola. Então, tudo isso juntado a um quadro clínico e existem critérios hoje bem definidos para o diagnóstico do autismo, né? Há quase 30 anos atrás, quando a gente começou, comecei em Pato Branco, fazer avaliação disso, a gente só fazia diagnóstico de autistas graves, aquelas crianças que não tinham comunicação nenhuma, que tinham aqueles movimentos repetitivos de balançar o corpo, que só tinham gritos, que não tinham nenhuma independência. Os critérios foram refinando. Então, as pessoas dizem que aumentou o número de autistas. Não é que aumentou, aumentou, refinou os critérios. Então, estão bem estabelecidos esses critérios. Sobre os graus, doutor, existem vários graus de autismo ou níveis de autismo, a gente pode dizer assim? É, existem. Existem. Na última classificação, que existe uma classificação internacional para isso, que é a classificação chamada DSM, que é uma listagem de doenças neurológicas e neuropsiquiátricas, Nessa última, que é a DSM-5, eles colocaram três níveis. Nível 1, que é o mais leve, nível 2, que é moderado, e o nível 3, que é severo. O nível 1 são crianças que demonstram pequenas alterações, pequenas dificuldades, que estão atrapalhando um pouco o seu desenvolvimento, o seu relacionamento social, mas são crianças altamente capazes, são crianças que têm um alto potencial, inteligências normais e, às vezes, até acima da média. A gente sempre fala assim, eles têm altas habilidades, mas, às vezes, em algumas coisas, têm inaptidões, e que isso atrapalha, porque as duas coisas, numa escola, saem fora do ritmo normal. Eles desenvolvem coisas além da capacidade de outras crianças e outras que eram para desenvolver conforme a idade e não conseguem. Então, autistas, às vezes, aprendem a falar inglês antes do português, mesmo sem ninguém estar ensinando. Aprendem as primeiras palavras tudo em inglês do que o português. Isso é um relato comum, assim, dos pais, de trazer essas informações. Doutor, quando a gente fala do acompanhamento especializado, já nos primeiros anos de vida, esse acompanhamento, esse diagnóstico correto faz toda a diferença no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, desse adulto nos anos futuros, né? Sim, hoje a gente sabe que, apesar de muita pesquisa, ainda não existe um tratamento, assim, vai usar um remédio e que vai eliminar esse transtorno. Então, o que se sabe é que as terapias, quanto mais precoce, melhor a evolução. Eu sempre costumo dizer para os pais, assim, normalmente essas pessoas vão ser pessoas normais, vão casar, vão ter filho, vão ter uma profissão. A diferença entre você fazer esse diagnóstico o mais cedo possível e até a vida adulta, é que você vai diminuir esse sofrimento, ou seja, você vai diminuir o transtorno. Então, quanto antes você iniciar essas terapias, você melhora o desenvolvimento dessa criança, do adolescente e do adulto. A gente tem que lembrar que a grande maioria das pessoas que tem o transtorno do espectro autista, porque é espectro, porque é uma grande variação dos sintomas, elas desenvolvem e são pessoas funcionais no adulto. têm profissão, casam, vivem na sociedade, produzem. Então, até chegar lá, o diagnóstico precoce faz essa diferença, ou seja, ele consegue viver melhor, ele consegue sofrer menos. E a gente sabe hoje que a incidência do autismo, nos últimos trabalhos, é um para cada 40 pessoas. Então, aquele autista que tem um comprometimento na fase adulta, é raro, é o autista mais severo, é aquele autista, e isso é raridade. Então, esse índice de 1 para 40, hoje em alguns trabalhos, eu sempre falo assim, você conhece 40 pessoas no teu cotidiano hoje, e quantos desses que você conhece são autistas? Então, as pessoas falam, ah, eu conheço mais de mil pessoas. E quantos autistas você conhece? Ah, um, dois, quer dizer. Então, o adulto, ele fica com quase nada de sintomas ou comportamentos do autismo. Se for tratado adequadamente. Com certeza. Então, sobre o diagnóstico, também um pouco sobre o tratamento do autismo, nós conversamos hoje, o nosso entrevistado foi o médico neurologista pediatra, o doutor Adilson da Lastra. Doutor, eu quero agradecer a sua presença. A gente conseguiu falar um pouquinho sobre o autismo, esclarecer algumas dúvidas. É uma data importante que nós celebramos no dia 2 de abril, para que todos fiquem atentos e possam atender da melhor forma possível aquelas crianças que realmente necessitam fazer o encaminhamento adequado, né, doutor? Verdade. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado.